Devolver a vida digna com trabalho e renda para quem vive em Porto Alegre é nossa prioridade. A gente sabe que o descaso do poder público vem de antes da pandemia. 18% das pessoas que vivem em Porto Alegre buscam trabalho há mais de dois anos. A pandemia agravou o que já estava ruim. Para construir dias melhores, o poder público pode e deve ser indutor de um novo projeto de desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Você pode estar se perguntando, mas como? Uma nova política para as compras municipais que priorize a aquisição de produtos e serviços de micro e pequenos empreendedores, a implantação de microcrédito, principalmente para os pequenos, é um começo. A agilização de novos empreendimentos, que hoje é super burocrática, também é importante para a garantia de novos empregos. A retomada das obras públicas, aquelas paradas que vocês encontram por aí, também garante muitos empregos para a nossa cidade. Já pensou? E quem precisa procurar trabalho tem que ter como se locomover, certo? Via Centro de Referência em Assistência Social, propomos auxílio de vale-transporte para a busca de nova colocação no mercado de trabalho. E que tal uma plataforma de pequenos serviços desenvolvida pela ProSempa, que auxilie na intermediação de trabalhadores autônomos para ligar quem precisa de pequenos reparos, por exemplo, chaveiros encanadores, com os prestadores desses serviços. E até para a venda de produtos da agricultura familiar e agroecológicos. Já pensou? Isso sem falar na criação de uma política de permanência das pessoas em seus empregos e a implantação de programa especial para encaminhar nossos jovens ao mercado de trabalho. Tem como fazer! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti